Vamos ver como é que funciona então o programa de sincronização, de backup, GoodSync. Existem várias opções, né, e todas são muito parecidas. Então aqui eu vou criar, isso aqui já são as tarefas minhas, pessoais, né, vou criar uma nova tarefa aqui de sincronização, vou chamar de teste, e vou pedir pra ele sincronizar. Você pode simplesmente pedir pra dar backup e vou pedir pra sincronizar. Então aqui na tarefa teste eu vou escolher um local do meu computador aqui, que eu queira fazer o backup, vou escolher os meus documentos, e vou escolher um local que vai sincronizar. Então eu sincronizei as duas pastas, aqui ele, um avisozinho só, né, aí eu vou pedir pra analisar. Então agora ele vai analisar as duas pastas e vai comparar elas, pra ver o que que tem de igual, o que que tem de diferente. Então aqui ele analisou, né, então ele viu que essa pasta, por exemplo, ele jogaria pra cá, essa pasta eu apaguei daqui, então ele vai fazendo a sincronização, você pode ir conferindo pra ver aquilo que te interessa sincronizar ou não, se tá certo, se você clicar aqui, ó, em vez de apagar ele puxa pra cá, né, mas aqui no caso ele fez certo, daí você vai conferindo, ver se tá tudo certinho. Então, aí, depois que você pede pra, se ele se confere tudo, ver se tá certinho, você pede pra ele sincronizar. Então, a partir do momento que ele sincronizar agora, essas duas pastas vão ter exatamente o mesmo conteúdo. Então você pode trabalhar uma pasta, e trabalhando ela, chega em casa só, vai sincronizando. Então, aqui, enquanto ele sincroniza, eu vou pegar uma outra tarefa aqui, ó, essa tarefa é com o meu provedor. Então, eu deixei no automático, configurei aqui que cada duas horas ele ficasse fazendo o backup, né, daí tem várias formas de você sincronizar, de você configurar, cada programa tem seus detalhes. Mas é importante ter um local onde você faça os seus backups. Então, aqui ele tá sincronizando ainda. Então, aqui são todos os tipos de backups que eu faço, tudo automático, então eu não preciso fazer nada, eu só ligo o programa, ele fica rodando, né, tá rodando aqui, ó, e vai fazendo os backups. Só fiz esse manual, pra vocês verem como é que funciona. Então, aqui ele mostra que foi excluído, que foi novo, se tiver algum erro, ele mostra aqui também. Então, aqui ele mostra aqui, ó, 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 Tchau.